Numa altura em que as criptomoedas são cada vez mais reconhecidas pelos governos e aceitos pelas grandes empresas a nível mundial, há um novo valor digital em extensão, o NFT. NFT significa Token Não Fungível, é um certificado digital de autenticidade baseado na tecnologia blockchain. É algo com propriedades únicas que não pode ser trocado, o que permite colecionar obras de arte digitais como esta imagem recentemente vendida por mais de 10 milhões de euros. É algo enorme no mundo da arte e resolve um problema de que as pessoas não têm consciência. Nos últimos 100 anos têm havido muitas falsificações de pinturas, o que é um problema para as galerias e para os colecionadores. Há muito mais falsificações do que pensamos. O NFT funciona como um certificado de autenticidade. Quando obtém um NFT, há um software que digitaliza o ficheiro. O ficheiro não pode ser falsificado, é totalmente impossível. Se digitalizar dois pedaços de papel branco, os dois papéis são diferentes e este software reconhece a diferença. O NFT é gerado no momento de digitalização. Quando é comprado, o comprador obtém uma validação do ficheiro com base na tecnologia blockchain. É lindo, acaba com muitos problemas. No primeiro semestre de 2020, o comércio de NFT representou mais de 12 milhões de euros. Esta nova indústria que combina tecnologia e arte gerou 9.400 milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2021. E no final deste ano, as vendas de NFT podem ultrapassar os 15.600 milhões de euros. Até agora, a arte digital não tinha o mesmo valor que uma obra tradicional. Devido aos NFT, o mercado de arte digital está a tornar-se mais popular. Devido à rastreabilidade total associada aos NFT, é possível identificar todos os elementos da cadeia, do criador da obra até ao último proprietário em cada transação. O artista decide o montante dos direitos de autor, 5%, 10% até 50%. Na medida em que é possível conhecer o histórico completo do NFT, cada vez que há uma transferência de propriedade, os artistas recebem algum dinheiro. Como para tudo na vida, para saber se algo vai ter sucesso ou não, é preciso perceber se esse novo elemento acrescenta valor à sociedade. Penso que neste caso, se pensarmos nos NFT, ao nível do mundo da arte e em diferentes setores, a resposta é sim. Coleções de arte limitadas, como CryptoPunk, Bored Ape At Club e Cool Cats, abalaram o mercado dos NFT, um sinal do impacto desta tecnologia no setor. Há várias coisas que estão a assumir uma forma digital, virtual. Agora com os NFT é possível possuir terrenos ou edifícios digitais, marcar encontros, jogar com outras pessoas no mundo virtual. É possível mostrar a origem digital de diferentes formas. Por isso, por exemplo, as pessoas consideram a possibilidade de ter um terreno digital. Porque ao comprar um terreno desses, poderá vendê-lo rapidamente e comprar um terreno físico e uma casa. Por isso, está a gerar-se uma dinâmica interessante. Os NFT deverão assim desempenhar um papel importante no futuro do mundo digital.